Sabe aquele produtinho que dá pra você usar ele de várias formas, que é muito, muito bom pra pele oleosa? Então é esse produtinho que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje e eu espero muito que vocês gostem. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse tônico que é um monte de coisas, que é uma água floral da Elemento Mineral. Ele serve como tônico, ele serve como bruma hidratante pro rosto e ele é muito bom pra pele oleosa também. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Bora lá conferir a resenha. Eu comprei, gente, esse produto na Beleza na Web, eu tava procurando por um tônico pra pele oleosa e meu tônico tava acabando e eu tava procurando na Beleza na Web, por um tônico bem legal e eu resolvi testar esse aqui da Elemento Mineral. Eles têm dois tipos de tônicos, dois tipos dessas águas florais. Essa daqui é a de alecrim, que é pra pele oleosa, especificamente pra pele oleosa. E eles também têm um outro, que eu não me lembro agora do nome do outro que eles têm, mas ele é pra pele seca, pra tratar a pele seca. Aí aqui fala água floral de alecrim, bruma hidratante facial. Aí aqui atrás é o mais legal desse olhinho Maris. Eu estou sempre, ultimamente, procurando por produtos que contenham óleos essenciais. Depois que eu descobri o poder dos óleos essenciais, tanto na nossa pele, quanto pra nossa vida, pra nossa saúde, eu estou amando. E um ponto positivo, que eu já falo aqui no início desse vídeo, desse óleo, dessa água floral, desse tônico, é que ele contém alecrim. E alecrim é muito bom pra acalmar a pele. Aí aqui ele fala assim, ó. Para purificar a mente e o corpo. Possui os mesmos benefícios do óleo essencial de alecrim, porém é mais suave. Então ele possui os mesmos benefícios de óleo de alecrim. E o óleo de alecrim, ele é bom pra dar energia, pra quando você acorda. A alecrim é bom pra isso, né? Te dá energia, te dá sensação de bem-estar. Te estimula a ação, te estimula pra você ser mais ágil. Então o óleo de alecrim é bom pra isso, isso aqui é muito bom. Aí ele fala assim, porém mais suave do que o óleo essencial. Indicado para peles mistas, tendência oleosa e falta de vitalidade. Então essa água é bom pra isso. Então o que o tônico faz, né? Ele dá uma revigorada na nossa pele. Eu gosto de usar essa água floral como tônico na parte da manhã. Como a gente tá acordando e eu fico um pouco sonoleta quando eu acordo, então eu lavo meu rosto e depois que eu lavo meu rosto eu venho com esse tônico e borrifo no meu rosto pra que a pele fique tonificada e fique revigorada. O bom dessa água floral é que ela serve pra um monte de coisa, né? Ela é bruma, ela é tônico, que eu uso como tônico e ela é também como a bruma hidratante depois da maquiagem você pode borrifar essa água no rosto que dá uma sensação de pele mais saudável. E ela também pode substituir a água mineral na preparação de máscaras com argila, tá falando aqui. Eu não utilizei ele ainda dessa forma, mas eu acredito que seja muito bom também. Aqui também ele fala que essa água é boa pra quando a gente vai se expor ao sol. Então como ela é hidratante, né? E quando a gente vai pro sol a gente desidrata muito, então ela é bom pra isso também. Eu não me lembro direito, gente, quanto que eu paguei nessa água floral da elemento mineral, mas eu acho... mas tem um vídeo de comprinhas que eu fiz que tem o preço dela. Eu vou deixar aqui na tela ou o vídeo de comprinhas que tem o preço nesse vídeo, tá bom? Então foi isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês esse vídeo sobre skincare, falando desse tônico água floral que serve pra um monte de coisa da elemento mineral. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.